Olá, confira agora o que a FIEG está fazendo por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. O presidente da FIEG e dos Conselhos Regionais do SESI e SENAI, Sandro Mabel, fez a abertura do workshop Hidrogênio como Alternativa para a Descarbonização da Indústria, destacando a importância deste tema que tem dominado os processos produtivos em escala mundial. Na oportunidade, foram oficializadas duas importantes parcerias para o avanço da indústria goiana. Uma delas, entre o SENAI Goiás e a ZEISS, líder mundial em tecnologia nos setores da ótica e da optoeletrônica, visando a instalação do primeiro centro de excelência com qualidade ZEISS no Brasil. Já com a Universidade Federal de Goiás, a instituição da indústria firmou o convênio destinado à instalação do centro de excelência em energias sustentáveis. Também participaram da solenidade o vice-presidente da FIEG, André Rocha, o diretor regional do SENAI e superintendente do SESI, Paulo Vargas, o diretor de Educação e Tecnologia das Instituições, Claudemir Bonato, e o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, José Frederico. O presidente da FIEG, Sandro Mabel, e o vice-presidente André Rocha, participaram da última reunião do ano do Fórum de Entidades Empresariais de Goiás. O encontro ocorreu na nova sede da Adial e o presidente Zé Garrote reforçou a importância da participação de todos os integrantes do colegiado nas reuniões. Entre os assuntos na agenda, houve discussão sobre mobilidade e transporte coletivo de Goiânia, leis complementares do plano diretor, refis municipal, plano de administração tributário e nota fiscal eletrônica. Na ocasião, o presidente Sandro Mabel e o vice André Rocha também participaram de uma reunião emergencial do Fórum das Entidades Empresariais com o governador Ronaldo Caiado. Todas as entidades que formam o Fórum manifestaram a posição contrária à MP 1185, que altera regras de tributação de incentivos fiscais à MP das subvenções. O presidente da Câmara da Indústria da Construção, Sarkis Nabi Kori, prestigiou a solenidade que marcou a posse da nova diretoria do CREA Goiás, da MUTUA Goiás e do Conselho do CONFIA, de âmbito nacional. O engenheiro civil, agrícola e de segurança do trabalho, Lamartine Moreira, foi reconduzido à presidência do CREA Goiás. Também foram eleitos o engenheiro eletricista Célio de Oliveira e seu suplente Flávio de Souza Fernandes para o Conselho do CONFIA, Tatiana Renata Pereira Juca e Paulo Martins da Silva para a diretoria da MUTUA Goiás. O pleito entrou para a história como o primeiro cumprido totalmente pela internet, com 141.784 profissionais votantes em todo o país, sendo 5.377 eleitores em Goiás. A parceria da FIEG mais solidária com a La Roche-Posay e a Sociedade Brasileira de Dermatologia foi finalizada neste mês com chave de ouro. Na última ação da iniciativa, que começou em maio de 2023, o Exército Tudo Bem da FIEG doou mais duas toneladas de alimentos para as famílias do povoado de Araras, que são portadoras de xeroderma pigmentosa, uma doença genética não contagiosa, caracterizada por uma extrema sensibilidade à radiação ultravioleta, presente nos raios solares. Além das cestas básicas, a FIEG mais solidária distribuiu para as crianças da comunidade livros e brinquedos doados pela gráfica e editora Kelps, de Goiânia. Participaram da ação a presidente da FIEG, Jovem Thaís Santos, que está à frente do projeto de responsabilidade social da FIEG, a coordenadora de distribuição, Luciana Machado, e o motorista, Leandro. E este foi o resumo de tudo que a FIEG está fazendo por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. Amanhã estaremos de volta com mais informações e novidades. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho